No ano em que se comemora 100 anos da primeira transmissão radiofônica do Brasil, feita por ocasião do centenário da independência, agora no bicentenário, portanto, 100 anos depois da primeira transmissão radiofônica do Brasil, aconteceu exatamente no mês de setembro, no dia 7, estamos nós aqui, a Associação Brasileira de Mídias Evangélicas, entidade que reúne produtores de conteúdo e divulgadores através das mais diferentes mídias e plataformas, estamos aqui para promover a comunicação e o que ela pode fazer para o bem-estar do nosso país, para o bem-estar das pessoas, para a promoção da dignidade humana, para a promoção da cidadania. Portanto, sob essa atmosfera do centenário da primeira transmissão radiofônica do Brasil, teremos o nosso décimo encontro de negócios ABME. Sejam, portanto, todos bem-vindos. Que esse tempo seja um tempo especial para você, para a sua vida, para o seu negócio, para o seu trabalho, para o seu ministério, para o seu empreendimento. E seja um tempo de Deus com você. Afinal de contas, essa associação tem o nome de evangélica porque tem, na sua gênese, na sua essência, a preocupação de ser um instrumento do reino de Deus para a promoção do evangelho. Nós temos, nesse nosso encontro, a ilustre presença, representando a área de comunicação do governo federal, a ilustre presença do secretário André Souza, a quem queremos pedir uma distinção, fique em pé e que nós possamos aplaudi-lo. Esse é um homem de Deus que tem trabalhado para que a comunicação governamental sirva à sociedade brasileira no seu mais amplo aspecto. E nós queremos compartilhar com vocês que será com muita alegria que, dentro de pouco tempo, estaremos homenageando a este homem de Deus que tem servido à nossa pátria. E, com ele, está o secretário de Comunicação e Publicidade, o senhor José Ricardo. Gostaria também de que vocês cumprimentassem. E, como a parte mais importante, todas são importantes, mas mais importante de todas, de todas as que irão acontecer hoje, é a fala do doutor José Ricardo. Eu acho que nós devemos dar a ele o melhor do tempo. E ele, então, já tem a palavra para nos trazer a sua conferência sobre publicidade governamental como ativadora de políticas públicas e promoção da cidadania. Vamos ouvi-lo. Agradeço ao convite, agradeço à calorosa recepção. E depois vão ter oportunidades de ouvir isso da boca do secretário André, mas também em nome dele. Estou aqui o acompanhando. Minha secretaria de Publicidade, Promoção e Patrocínio fica vinculada à Secretaria Especial de Comunicação Social, que trabalha para a presidência da República. E, humildemente, trago aqui uma reflexão sobre a importância da publicidade governamental, nossa visão sobre essa publicidade, o porquê que ela deve existir e de que forma ela deve ser desempenhada, como isso muda a vida das pessoas. O tema já foi lido, a publicidade governamental como ativadora das políticas públicas e promotora da cidadania. E, nesse primeiro slide, eu trouxe um ciclo padrão de criação das políticas públicas. A literatura, se vocês pesquisarem, invariavelmente chegarão a esse ciclo. Pequenas modificações possíveis aí. Mas, primeiro, se identifica um problema público, uma necessidade, uma dor da sociedade. Aquilo é incluído na agenda pública. Então, a agenda pública deve considerar o que o povo está aclamando, trazendo como solicitação, priorizado. E aí começam a pensar em soluções. Soluções possíveis, caminhos possíveis. E, nisso, servidores públicos são envolvidos. Muitas vezes, parceria com entidades privadas, entidades de todas as esferas de governo, conversar qual o caminho para solução daquela dor que a gente verificou logo antes. É tomada a decisão, é feito um planejamento de execução. Então, a gente fala disso para tudo, para moradia, para educação, para segurança pública. Então, esse ciclo vai se completando. Aí planeja como implementar, uma vez que a solução já foi escolhida, foi decidida. E ela é implementada, ou vamos ver, a mão na massa. Um monitoramento, avaliação e o ciclo se repete. Então, não à toa, ele está nesse formato. Mas aí a gente faz uma pergunta. Pode dar dois cliques, por favor? O ciclo está completo? E a publicidade disso? Porque o fazer, o desenvolver políticas públicas de qualidade, isso é primordial. Agora, será que é efetivo se a gente não publicizar? E de onde sai essa ideia de dar publicidade? Por favor. Isso se origina na Constituição Federal, na nossa Carta Magna, no artigo 37, onde ele fala, a administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios, e aí nós temos os princípios da administração pública tão falados, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, no parágrafo primeiro de um artigo mais abaixo, a gente aprofunda falando que a publicidade dos atos, dos programas, das obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. E, logo após, especifica a impessoalidade, volta a tratar dela para que não tenha promoção pessoal. Mas tem que educar, tem que informar, tem que orientar. Isso está previsto na Constituição. E, depois, nós temos o Decreto 6555, de 2008, que é a nossa maior diretriz da comunicação pública. E ele traz como objetivos da comunicação do Poder Executivo Federal, agora já com o olhar para o Poder Executivo Federal, dar amplo conhecimento à sociedade das políticas e programas do Poder Executivo Federal, divulgar os direitos do cidadão e serviços colocados à sua disposição, estimular a participação da sociedade no debate e na formulação daquelas políticas públicas, cujo ciclo a gente viu no slide anterior, disseminar informações sobre assuntos de interesse, de interesse público dos diferentes segmentos, e promover também o Brasil no exterior. No artigo 2º do decreto, ele traz já as diretrizes, como que devem acontecer, primeiro, os objetivos, agora as diretrizes, essa publicidade. O rol é mais extenso, eu selecionei alguns, porque, senão, não ia caber em um slide, mas o decreto é público. Mas afirmar os valores e princípios da Constituição. A publicidade deve trazer isso. Preservar a identidade nacional, nosso sentimento pátrio de Brasil. Reforço das atitudes que promovam o desenvolvimento humano e respeito ao meio ambiente. Valorização dos elementos simbólicos da cultura nacional e regional. Uniformização do uso de marcas, conceitos, identidades utilizados na comunicação do governo. Valorização de estratégias de comunicação regionalizada, num Brasil continental como esse que temos. Então, as regiões são riquíssimas, elas falam muito, elas têm as suas tradições, e a comunicação de governo deve observar isso. observância também da eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos públicos. Então, trazendo o ciclo da política pública e as premissas legais que a orientam, nós chegamos, esse desenho aí, ele exemplifica um pouquinho. O cidadão está aqui com uma luneta procurando políticas para transporte, para saúde, lá em cima, previdência social, água, como agora, movimentos, como a gente percebe agora, foi entregue à transposição de São Francisco. Isso se comunica com a política pública. Educação, moradia, o Casa Verde Amarela, você tem alimentação. Então, vários programas que a gente vê na prática, e eu estou citando aqui porque a gente está falando de publicização, de como a gente percebe a política na prática e como ela se conecta com o ciclo de criação dela, o cidadão está procurando por isso. Às vezes, o anseio da pessoa, ela nem sabe, muitas vezes, falar, relatar exatamente qual é a sua necessidade. Inclusive, tem muito trabalho para identificar, de fato, para onde a gente precisa ir como país. Mas, dá um clique, por favor, mais um. Então, se ela está procurando por isso, se o cidadão está procurando por isso, ele tem uma expectativa da sociedade, será que há a consciência dessa entrega? Porque o bem-estar, a satisfação daquele desejo, ele se dá na medida em que você conhece, você tem consciência de que aquilo foi entregue, foi contemplado por uma ação do governo. se muitas políticas estiverem sendo entregues e ficarem, como acontece, com muitos elos são construídos, servidores qualificados, muita gente envolvida, mas ficam em prateleiras dos ministérios sem acesso, a mágica não acontece na ponta. O bem-estar, de fato, não acontece, porque se ela está lá, ela não foi acessada, eu não consegui cumprir o ciclo. A ponta final não aconteceu, isso se dá por meio da comunicação. Então, o governo tem o dever de dar publicidade aos seus atos e às suas entregas. Então, aquilo que era expectativa, o governo tem que falar o que está fazendo. O governo, os governos em todas as suas esferas. E, a partir daí, a gente consegue ir fechando esse racional. O que uma publicidade governamental permite? A gente já falou um pouco aqui. Mas, um maior, ali é acesso, eu comi um A ali, maior acesso aos serviços públicos. Ora, se eu sei que existe, eu sei como, onde é distribuído isso, de que forma, quais os requisitos, eu consigo aumentar o índice de acesso a serviços públicos. Caso contrário, só os mais esclarecidos, ou que, por acaso, tiveram contato com aquela informação que eu vou conseguir acessar. Não é para todos? Não é universal? Então, a publicidade e a comunicação permitem maior acesso a serviços públicos. Um melhor usufruto de todas as políticas governamentais. Se o cidadão é elegível ou não, como que ele faz para fazer um cadastro para conseguir ser contemplado. Fortalecimento do sentimento pátrio. a cada publicidade do governo, a cada comunicação. Como isso está previsto na Constituição, tem um arcabouço legal no decreto, a gente precisa destacar que todos fazemos parte de uma só nação e que, dessa forma, a gente vai construindo. Quando a gente tem o espírito de pertencimento, o zelo, o cuidado com a coisa pública é outro. Se não é de ninguém, eu posso jogar um papel na rua, eu posso pichar, eu posso fazer. Agora, se isso é meu, eu vou passar a cuidar e vou começar a olhar para quem está fazendo de forma indevida ali, quem está se comportando de forma indevida. A defesa da soberania, publicidade, tem a ver com soberania? Com certeza tem. O Brasil, com a fronteira terrestre enorme como tem, em regiões muito ermas, se aquela população passar períodos, anos, sem receber uma informação de governo, uma publicidade, receber, aquilo ali começa a... Há um risco de relativizar a soberania, até porque tem outras pessoas falando lá. A gente sabe, não é... Tem ONGs trabalhando, atuando, falando em outras línguas. Então, sim, eu pertenço a quem? Você pertence ao Brasil. Por isso, o país tem, o governo tem o dever de estar presente nesses locais. uma indução da dinâmica econômica por meio da comunicação e da publicidade? Com certeza. Economia não é ciência exata. Ela depende do ânimo. Então, se você sai na porta de casa para pegar o jornal ou encontra com o vizinho ali e fala, as coisas estão ruins e tal, aí o outro fala também, você ia trocar a geladeira, você deixa de trocar, vou deixar para trocar o carro lá na frente, ia fazer um investimento, ia contratar mais um funcionário, espera aí, ia ouvir muito que a coisa está ruim. Agora, o contrário, o inverso é verdadeiro também. Viu como é que está bom? O índice reduziu, a empregabilidade, agora tem menos burocracia para poder contratar um funcionário. Aquilo vai motivando, vai energizando. Todo mundo falando isso, a roda econômica começa a girar com velocidade, com mais pujança. Então, o falar, o comunicar influencia diretamente na economia. a consciência dos direitos e deveres, as publicidades, as campanhas de utilidade pública falam disso, então, tem orientações diretas, faça dessa forma, evite aquilo, não beba se for dirigir. Então, são direitos e deveres do cidadão. Um exercício pleno da cidadania, uma manutenção dos valores tradicionais do nosso país. Então, a gente está falando aqui, ao tratar isso, são temáticas que estão nos ministérios e rebatem na publicidade, de proteção à criança, proteção à mulher. Então, assim, nosso país tem essa tradição familiar, forte, arraigado, e a gente traz isso para dentro da publicidade também. E uma garantia da liberdade. se aumenta a consciência, o nível de consciência do cidadão, ele pratica e não abre mão da sua liberdade também. E a gente não quer enredar as pessoas, a gente quer torná-las livres para tomar as suas decisões, suas escolhas. E aí, se é devido, se é previsto em lei, se é bom, por que a gente não faz uma publicidade com mais força? Por que não tem mais verba, mais recurso, porque a gente não está mais presente? Nós vivemos hoje dentro de um contexto legal de teto de gastos. Então, se vocês chegam em um valor onde o governo não pode gastar mais, ele tem a arrecadação, ele tem a responsabilidade fiscal, isso é positivo. Então, escolhas têm que ser feitas o tempo inteiro. esse governo, e aí, por estar nele, a gente fala da nossa prática, ele tem, ele teve, desde o início, a escolha de fazer. Comunicar é importante, a gente vai fazendo de todas as formas possíveis, mas, primeiro, tem que fazer, tem que entregar obras que estavam paradas, tem que fazer investimento como o Auxílio Brasil. Então, são recursos, o pote é o mesmo, o caixa do tesouro é o mesmo, e você precisa priorizar aquelas necessidades das pessoas que a gente viu lá na frente, para logo, à frente, a gente não parou de comunicar, criamos formas, parcerias, esses contatos que estamos tendo aqui, mas, primeiro, entrega o concreto, o tangível, e depois a gente comunica. Poderíamos ter feito outra escolha, vamos comunicar e deixar de fazer, algo oco, e não foi essa a escolha, foi a escolha responsável que foi tomada. E também, o arrumar da casa, ele leva um tempo, mas vai gerando efeito. Nós temos hoje comunicado aí, saiu nas notícias há uma semana, o lucro dos Correios. Depois de 10 anos, sendo deficitário, então, se o caixa é único, a gente tem um limite de gastos, o Correio era uma empresa que dependia todo ano para fechar as suas contas de injeção de recursos do Tesouro. Se o recurso é injetado para fechar a conta, o balanço anual dos Correios, ele deixa de ir para outro lugar. Por exemplo, poderia ser na publicidade. Depois de 10 anos, o Correio passou a dar lucro. É o maior resultado dele em 22 anos, noticiado aí, há uma semana. Inclusive, com distribuição de PLR para os funcionários, coisa que eles merecem muito e não tinham a década. Está vendo? Acompanhe a comunicação aí. Então, com esse arrumar de casa, uma melhor administração da máquina pública, o governo tem que ter o tamanho necessário, não é grande nem pequeno, o tamanho necessário para aquele momento. Agora, se for sapato largo, a máquina inchada, não sobra recurso para a gente fazer a política e o investimento publicitário. Agora, a toada tem sido essa. Então, para os próximos exercícios, olhando de planejamento, a condição de comunicar vai ser cada vez melhor, até porque a gente tem buscado eficiência. Então, no penúltimo slide aqui, uma publicidade que se busca no governo federal é aquela alinhada com o interesse público. Já falamos bastante sobre isso. primeiro, trazer temas relevantes. Então, você tem que escolher o que vai ser comunicado, já que o recurso sempre vai ser finito. Mesmo que melhoremos a condição, a verba e tal, sempre, todo recurso é finito. Depois, uma linha referencial. Não estava lá no decreto falando de uniformização? Então, as mensagens que o governo passa, elas têm que ser coerentes entre si. Então, não pode, com toda a liberdade de criação das pastas e tal, não pode um ministério fazer uma campanha completamente desvinculada de elementos que representam o governo. Porque, senão, você está tendo uma baixa eficiência na própria comunicação. Não tem várias marcas, você está uma marca privada aqui, mas você olha um filme, às vezes, de uma mulher correndo, que esse filme existe e vai mostrando ela correndo em uma estrada e, no final, mostra o símbolo da Nike. A gente já sabe que se remete à Nike aquilo ali, porque ela tem um DNA de comunicação. O governo tem que ser dessa forma também. A linha referencial é exatamente essa. É dar o norte para cada um dos ministérios e pastas e empresas públicas poderem desenvolver as suas comunicações. Com isso, a mensagem é amplificada, porque você começa a enxergar uma recorrência e símbolos e questões que levam à eficiência. Regionalização e interiorização. A regionalização, a gente está falando de conteúdo, de começar a ter elementos, quando falar aqui do Rio, trazer uma situação local, algo de orgulho para o povo aqui do Estado. E interiorização é falar no interior, capilarizado, buscar formas de chegar nos menores municípios, inclusive utilizando e, sobretudo, inclusive e sobretudo, veículos locais. A busca por novas estratégias e parâmetros de mídia, que a gente está falando da Associação de Mídias Evangelicas. Então, hoje, a gente chegou numa situação de, vamos dizer, um certo engessamento normativo muito focado em critérios clássicos, às vezes, até obsoletos, de share, de audiência. Então, é muito fácil falar disso, até porque são rankings que, opinião minha, ajudam a perpetuar situações vivenciadas. Você não tem mudança de players ali. Então, é importante? É. Não estou dizendo aqui que não tem relevância, mas a gente precisa trazer outros elementos. Isso a gente discute bastante. Por exemplo, a questão de credibilidade dos veículos. Ninguém aqui, creio, vai falar, vai me desmentir aqui, de que um veículo de interior, que o radialista é da comunidade, o jornalista é da comunidade, e que convive, os filhos estudam na mesma escola, na hora que abre o microfone para falar ali, ou que dá uma nota no jornal, que aquilo não tem um nível de credibilidade diferenciado. Até porque, se ele colocar algo que não é verdadeiro ali, ele vai encarar cada um dos seus, da sua audiência no dia seguinte. Então, isso tem que constar aqui para a gente ter uma maior eficiência de comunicação. Então, a gente tem tentado trazer esses elementos, já conversamos nas reuniões lá em Brasília, mas a gente precisa também que o setor nos ajude, porque são construções que estamos fazendo para novos períodos. Por fim, a eficiência operacional. Então, um exemplo aqui apenas, a burocracia está aí, ela existe, ela precisa acontecer para proteger de uma série de questões, mas ela tem que ser reduzida e igual unha, a gente tem que cortar sempre. No caso da SECOM, até dezembro, janeiro desse ano, o pedido de inserção para o veículo tinha que mandar para a agência de forma física, apenas. Então, ele colocava aquilo no envelope, muitas vezes o PI era pequeno, gastava-se quase o mesmo valor dele para mandar SEDEX e tal, para receber aquilo da agência de publicidade que é contratada pelo governo. Agora, pode mandar de forma digital, com assinatura eletrônica, manda por e-mail. Então, essa eficiência em cada um das vertentes, dos processos que nós temos lá, nós temos, estamos atentos a ela de como aumentar essa eficiência. Pode dar um clique aí. Então, nosso trabalho tem sido para promover o bem-estar e a felicidade das pessoas. Então, políticas públicas bem construídas, entregues, comunicadas, a gente gera bem-estar, gera uma felicidade e, por falar em feliz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Muito bem. Nós vamos prosseguir com as nossas atividades da programação. Prosseguindo, o senhor Fabrício da Rede Agatos. A Rede Agatos é uma plataforma de streaming cristã 100% gratuita. Nós produzimos conteúdos próprios e fazemos parcerias em conteúdos de terceiros. Então, nós temos aqui um estúdio na Lapa, um estúdio grande para gravação de produções audiovisuais, gravação de podcast. E a nossa plataforma vocês podem acessar gratuitamente na loja de celular de vocês, na Agatos Play, tanto na iOS quanto no Android, ou acessando o nosso site agatosplay.com. Nossos patrocinadores, vamos ouvir a Márcia Rodrigues do PrevClube. Senhores, a PrevClube é um clube de benefício diferenciado. Por quê? porque ela leva até vocês, igreja, associações, sindicato, empresas, a oportunidade de ter seu próprio clube de benefício. Nós estamos em uma parceria com bancos e com uma grande seguradora que está há mais de 110 anos no mercado, que é especializada em vida. E, nesse tempo atual, principalmente após o Covid, nós estamos com toda a nossa atenção à saúde. Temos um produto diferenciado agora para que vocês possam ter no seu clube para levar para os seus funcionários, para levar para a associação de comunidade, para aqueles que moram lá que precisam, ou para os membros da sua igreja. Um check-up completo com direito à consulta, mais de 10 exames, consulta de retorno. Nós temos uma assistência 24 horas por telefone, atendendo por enfermeiros, se necessário, televídeo com médicos. Nós temos mais de 20 assistências. Nós somos da Processo Contínuo, especialistas na criação de desenvolvimento e solução para comunicação e desenvolvimento de aplicativos para a internet. Hoje, nós estamos aqui para mostrar o Comunica. O produto é único, mas ele tem aplicabilidade em vários segmentos, eleições, minha cidade. Próximo, profissões, mas hoje nós vamos falar do Comunica Negócios. O conceito é bem simples, em apenas três passos rápidos você inicia a comunicação instantânea com o seu público-alvo. A ideia do Comunica é montar uma base de dados com os seus contatos e, a partir dela, gerar listas de envio e fazer o envio de e-mail, SMS e WhatsApp. Vocês devem estar curiosos, porque não são tecnologias novas. Banco de dados, e-mail, SMS e WhatsApp é algo que todo mundo já usa. Mas a solução que a gente idealizou foi juntar tudo isso em uma única plataforma, centralizada, e para comunicação. Próximo, por favor. Questionamento, com quem eu preciso me comunicar? Com todos do meu cadastro ou apenas com um segmento específico? Uma das formas de a gente cumprir a nossa missão, levando literatura de qualidade, eu costumo dizer que a gente vende livros que têm um retorno do investimento garantido, é participar de eventos como esse aqui. A gente também participou recentemente da Feira do Empreendedor do Sebrae. Então, convido vocês a visitarem lá o nosso estande. Eu sou da Ribos, para quem não conhece a Ribos, ele é um token, voltado ao setor imobiliário. Para quem não sabe quem é o token, o token é uma representação digital de um ativo físico, registrado na blockchain. O que a blockchain tem de diferente da internet? A internet, ela é um ambiente mutável. Tudo que está na internet é capaz de você modificar, alterar. Entendam a internet como uma folha sulfite, como essa folha aqui, em branco, onde tudo é escrito, mas tudo é escrito a lápis. Então, qualquer pessoa pode apagar. Essa é a internet. Então, a internet, ela é um ambiente onde se propagam fake news, onde as pessoas, as informações, elas não têm remetente ou destinatário, são apenas colocadas e dispostas ali dentro. A blockchain, ela se apresenta como uma solução para a internet. Ela se apresenta como o livro caixa da internet. Ainda é a mesma folha em branco, porém, agora as informações são escritas à caneta, se tornando, então, imutáveis. Muito bom dia a todos. Todos estão me ouvindo? O som está bom? Confortavelmente? Beleza. Então, o que acontece? Vocês podem ter um som de qualidade no escritório de vocês, na igreja de vocês, no auditório de vocês. E por que vocês não fazem isso? meu nome é Priscila da RIG, sou psicóloga, trato traumas emocionais desde 2001, ou seja, há 21 anos já de jornada, apesar da cara de bebê. Então, a minha ideia é fazer terapia em grupo, assim, as pessoas que precisam de atendimento social na quantidade iriam pagar bem os profissionais. E, para que as pessoas não fiquem em um ciclo de doença, eu acredito no trabalho integrado. Não adianta só procurar um psicólogo, não precisa de um psiquiatra, precisa de um nutricionista, fazer práticas integrativas. Então, a ideia é ter um coletivo de profissionais verdadeiramente preocupados que troquem, que conversem entre si, que façam um acompanhamento de qualidade para as pessoas e que seja bom para todo mundo. Todo mundo já conhece o Ponto das Igrejas e, além de jornal, nós agora estamos trabalhando com mídias sociais, está em gerenciamento de mídias sociais e fazendo mentoria também. Quem quiser, aprender sobre redes sociais, fazer uma rede social da sua igreja, da sua empresa, mais profissional e, também, criar artes mais profissionais. Está bom? Então, pode contar com a gente. Igreja Forte e Conectada é o nosso projeto. Nós somos a JMZ Soluções, uma empresa de engenharia com foco em atendimento a MRO, Movimento, Reparo e Operações. Atendemos diversos segmentos, somos certificados pela Petrobras, CRC, temos SICAF, toda a documentação necessária. Nós temos a pronto para atendimento. Estamos disponíveis na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para a sua igreja, para o seu negócio, para o seu comércio, o que precisar, a JMZ está lá para te atender. Me chamo Luiz Carlos Patrício, advogado, sou presidente da ADONEP, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno na Barra da Tijuca, também advogo para uma associação cultural chinesa. Os meus trabalhos são na área comercial, empresarial e business e negócio. Quem quiser falar comigo sobre negócio Brasil e China importação e exportação, fique à vontade. Nosso trabalho como empresária é difundir conceitos de meio ambiente e sustentabilidade. Eu sei que todos vocês, empresários, estão conectados, inclusive administrativamente, com a sustentabilidade. Em termos práticos, nós promovemos, eu sou uma produtora, projetos na área de educação, educação ambiental e sustentabilidade do ponto de vista cultural. Aqui está um mapa do Brasil no centro. ou seja, ele foi desenvolvido em 96. Nós fizemos um grande pleito junto à cidade do Rio de Janeiro, chegamos a colocar 80 mil mapas desses nas paredes de escolas no Brasil, inclusive, numa joint venture com a Petrobras. O que aconteceu é que ele é de papel e o papel não resiste. Ele acaba... Então, nós chegamos a uma nova fase. Por que isso? Em primeiro lugar, nós temos que entender e perceber o valor do nosso país. Mas nós temos que corrigir a nossa cabeça, porque o nosso mapa-mundo é um mapa-mundo criado em cima da centralização da Europa. Todos nós somos eurocentristas. A gente só pensa no Atlântico. Nós não podemos pensar de forma diferente. Sim, podemos pensar, porque a gente faz parte de um continente bioceânico. Alguém falou da China aí? A China está do outro lado. Então, esse é o mais importante é você se relocalizar. E essa relocalização vai dar a nós a cabeça de perceber valores novos, diferentes, totalmente diferenciados. Um deles é por que nós não temos uma saída para o Pacífico. Dizer que, nessa manhã, também estou tendo a honra de representar o nosso governador Cláudio Castro, que está aí numa forte corrida. Nós estamos há 15 dias de um importante processo eleitoral, porque não define só os rumos do Estado do Rio de Janeiro, mas também os rumos do Brasil. E, nesse momento, o nosso governador está nas ruas, estabelecendo com a população uma relação de diálogo, de troca, de partilha, porque quem o conhece, quem acompanha o seu mandato sabe que o diálogo é a grande primícia do nosso governador e sabe o quanto essa característica foi importante para esses dois anos no Estado do Rio de Janeiro. Eu estou secretário de Ciência e Tecnologia de São João de Meriti, onde, em parceria com o governo do Estado e apoio do governo federal, estamos construindo um centro tecnológico em frente à prefeitura, onde vai abrigar também a FAETEC, com cursos de formação de games, de impressora 3D, e formação e capacitação audiovisual. Lá, nós vamos formar 3.200 jovens, tirar 3.200 jovens da ociosidade. Chegou um novo tempo. Eu queria que as meninas aqui do auditório levantassem a mão. Precisa melhorar. Então, essa é a questão aqui. Eu tenho muito bom humor, mas é um assunto sério, porque a gente tem investido muito em mulheres, devido hoje a uma política de necessidade às demandas femininas, principalmente na área de empreendedorismo. Mas por que você está falando isso? Você é feminista? Eu não sou feminista. Muito pelo contrário. Mas eu sou uma árdua defensora do espaço da mulher. E a BME tem tudo para isso. Chegou um momento, após nove anos da querida BME, de a gente ter o nosso espaço. Bom dia. Eu vou confessar. Eu falei assim, que encontro é esse que eu vou? Não tem nada a ver comigo. Mídias, não é? Eu sou cristã, graças a Deus. Mas aí, quando cheguei aqui, encontrei o Soprotássio, da Caerja. É uma grande figura que eu tenho um grande respeito. e eu faço parte do Clube do Empreendedor também, que é um trabalho excelente que eles fazem. Sou diretora financeira do Sindicato dos Despachantes do Rio de Janeiro. Tenho uma empresa de desembaraça do Aneiro. E aí, quando falam que é importador, a BME é importadora. Eu falei, eu estou no lugar certo. Eu queria agradecer o convite, muito o seu convite, porque eu não acreditava que sairia alguma coisa para mim. Eu falei, gente, só tem gente importante. Eu sou nada. Muito obrigada pela oportunidade. A Leve Saúde, ela veio hoje, gente, com um novo conceito em planos de saúde. Não ser somente mais um plano de saúde. Nós trabalhamos com a medicina preventiva e o nosso público, que a gente quer foco maior, é no público 45+. Que é justamente o que as outras operadoras geralmente não querem. Nós queremos. Esse público que é o nosso foco. Hoje nós estamos com a aba Engenharia de Resultados, cuja finalidade é ser resultivo na vida de pessoas. Então são 27 anos vendendo serviços e produtos e a aba tem hoje um segmento tecnológico que traz benefício direto para a nossa saúde. Eu sou de pau Engenharia. Eu sou representante comercial dessa empresa, que é uma empresa dentro do segmento de energia sustentável. nós trabalhamos dentro de outros segmentos, como parte elétrica, industrial e também da parte de energia solar. É que eu sou representante da BME, da BME, sou diretora, com a diretora nacional de expansão. E tive a oportunidade de lançar, junto com o Lee e todo o grupo da BME, Sandro, o jornalismo, que é uma coisa maravilhosa. E estamos alegres também, porque Deus tem abençoado a BME e crescendo a cada dia. expandindo com a BME mulher. Uma bênção de Deus. O Instituto Nilson Fanini, com a sua embaixada religiosa, será inaugurado no dia 31 de março de 2023. Farei tudo para que a BME me proporcione os endereços ou, então, faça o contrário, para que todos vocês sejam convidados para estar lá. Estamos em 23 lugares da África do Sul, em 4 lugares do Brasil, temos as nossas redes sociais, televisão, rádio, mídia, temos um grande negócio. E eu estou aqui para falar sobre um evento fantástico que vai acontecer no Rio de Janeiro, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, que é a Fire Conference, que é uma conferência de avivamento. Vocês todos têm aí os marcadores de Bíblia, têm aí o folder. Vamos ter a presença maravilhosa de Daniel Colenda, o pastor Daniel Colenda, incrível, evangelista, avivalista, Hyde Baker, Todd White, Claudio Fridson, o pastor Luciano Subirá, o Eric Gilmer, Theo Hayash e muitos outros. Vocês querendo saber mais detalhes, lá atrás o pessoal está ali com todos os materiais para vocês. Nós vamos nesse momento conferir ao secretário André Souza e ao secretário José Ricardo uma singela representação da nossa gratidão por eles estarem aqui conosco e nós vamos homenageá-los com uma comenda, com uma placa alusiva a um grande comunicador. Quem é o patrono da nossa honraria? Trata-se de um pioneiro, um homem que em 1948 inaugurou as transmissões radiofônicas evangélicas no Brasil. Até então, o rádio Coisa Nova, iniciada simbolicamente em 22, 1922, mas em pouco tempo ocupou o cenário nacional. Sabemos da época de ouro do rádio, décadas de 40, 50. Plena década de 40, pastor Davi Gomes começa as transmissões radiofônicas evangélicas num dia de Natal, num programa de 15 minutos. Então, me permitam fazer uma breve leitura. ao criar a homenagem jornalista pastor Davi Gomes, a ABME tinha um propósito em mente, reconhecer e homenagear o trabalho e a contribuição de brasileiros, homens e mulheres, para a promoção do bem comum, para a valorização da dignidade humana e para resgatar e promover os princípios da ética, da moral e da cidadania, através do exercício de suas atividades profissionais, especialmente aquelas ligadas ao universo da comunicação. E para conferir a esta homenagem a condição de excelência, a ABME procurou um patrono que simbolizasse todas essas causas e que permitisse aos homenageados sentirem-se orgulhosos e honrados ao serem com ela agraciados. Após um expressivo exercício de busca e pesquisa, fomos presenteados com a escolha de um patrono extraordinário, o querido e admirado pastor Davi Gomes, o pioneiro das comunicações radiofônicas evangélicas, com a sua primeira transmissão indo ao ar no dia 25 de dezembro de 1948 e iniciando as transmissões regulares no dia 5 de maio de 1949. Tendo nascido em 23 de dezembro de 1919 em Itaúna, Minas Gerais, o jovem Davi Gomes cedo se envolveu entre tantas atividades com o mundo da comunicação. Ainda em Minas, trabalhou por dois anos na clicheria do Jornal da Manhã em Belo Horizonte. Vindo para o Rio de Janeiro, estudou teologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, sendo ordenado ao Ministério em 1º de dezembro de 1944, na 2ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Embora soubesse que a sua vocação era para o serviço ministerial, sempre se manteve ligado ao jornalismo e em 1964 fez o curso do Instituto Superior de Jornalismo no Rio de Janeiro. Como jornalista, era filiado da ABI e da Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais. Trabalhador profícuo, foi editor do jornal Notícias Escobar, o órgão oficial da Escola Bíblica do Ar. Ainda atuou como redator da coluna doutrinária Perguntas e Respostas em O Jornal Batista por mais de 20 anos. Em 5 de maio de 1976, foi nomeado como membro da Academia Evangelica de Letras do Brasil. Além disso, trabalhou como escritor em revistas denominacionais e em diversos veículos da imprensa evangélica. Pioneiro, foi o fundador e diretor do Programa Radiofônico da Escola Bíblica do Ar. No Ar, desde 1949, por ele coordenado até 2003, sendo depois sucedido pelos demais representantes da Escola Bíblica do Ar. Ainda, e esse programa continua presente em todo o Brasil e em emissoras de diversos outros países. Na TV, foi o produtor e apresentador do programa Felicidade Começa com Fé na TV Corcovado. Por conta de sua vasta experiência como jornalista e comunicador, foi membro da extinta junta de rádio e televisão da Convenção Batista Brasileira. Que nós, os atuais comunicadores, saibamos honrar o legado e a contribuição daqueles que nos antecederam como o pastor Davi Gomes, fazendo com que o nosso trabalho profissional seja como sal e luz para o mundo que clama por sentido, significado e vida. então este é o nosso patrono e dessa maneira, conferindo a homenagem da ABME esse título, estamos acreditando que não só honramos a este comunicador, mas honramos aqueles que iam de receber esta homenagem. presidente Orly. Secretário, uma alegria revê-lo hoje, termos esse momento juntos e ser portador do lançamento desta primeira homenagem ao pastor Davi Gomes. Receba, e o pastor Hilton já falou bem sobre quem é o pastor, mas nós gostaríamos de ouvi-lo, antes, porém, já foi anunciado que há também uma medalha, então nós gostaríamos também de pedir ao nosso diretor executivo, o São do Genaro, para fazer a entrega da medalha e a gente tirar essa foto, deixa eu segurar aqui, é a primeira vez que estamos fazendo a entrega dessa premiação, então a gente pede a todos Vamos ouvir então o nosso secretário especial da SECOM. Boa tarde Primeiramente eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui hoje com cada um de vocês e eu tenho certeza que cada um aqui primeiro crê na providência na providência de Deus não é isso? Eu também creio e muitas vezes quando a gente fala olha é uma rodada de negócios eu vou dizer mais é uma rodada de investimento e como foi colocado aqui investimento nos talentos que nos foi concedido e foram várias as mensagens que foram passadas aqui e que tem muito a ver com a missão do governo no momento atual do nosso país começar o seguinte José Ricardo é o meu secretário de publicidade a forma como ele veio trabalhar na SECOM eu já encaro como uma forma de providência por que José Ricardo era secretário especial de modernização do estado e veio aceitou o meu convite para uma posição até abaixo da que ele ocupava mas porque acredita que a comunicação de governo precisa se modernizar e está modernizando algumas das atividades já foram trazidas aqui a outra providência é o fato dessa representatividade para o segmento evangélico de mídia da presença do secretário de comunicação e do seu secretário de publicidade explico a explicação está aqui nesse livro que nós recebemos com a missão de entregar para algumas pessoas mas que fala algo muito representativo que fala a força oculta que diz dos protestantes mas eu vou dizer dos cristãos e é uma força oculta que começou a se revelar muito neste governo é impressionante a força da manifestação do povo que nós observamos nas marchas para Jesus nos eventos em que o presidente vai às igrejas católicas e evangélicas às igrejas cristãs e isso faz também com que a gente tenha esperança de que de fato o Brasil esteja no centro do mapa porque nós cremos também que o nosso país é não só o grande produtor de alimentos para o mundo mas também uma terra prometida até pela forma como foi fundada é uma terra que pertence a Deus mas agora eu tenho um desafio para vocês qual é o papel de vocês nessa nação porque às vezes a gente quer terceirizar os rumos de uma nação esquecendo que realmente nós é que somos os responsáveis pelo futuro dessa nação não só nas decisões que tomamos mas no engajamento que nós temos e esse engajamento ele deve ser sempre proporcional ao tamanho da missão que cada um de nós recebeu se existe uma grande força oculta o senhor nos diz na bíblia que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado está na hora de revelar nosso país não passou tanto tempo tendo ataques a sua cultura cristã para agora realizar um voo de galinha negativo nós fomos chamados a uma missão muito maior e que ela vai para além do voto de cada um ela vai no empenho de cada um de fato pelo futuro dessa nação e de onde surgiu por que eu estou falando isso aqui hoje porque numa reunião que nós tivemos com a diretoria da BME a gente explicava muito aquilo que o José Ricardo trouxe aqui de teto de gastos escolhas difíceis o caminho é da porta estreita para a gente também mas algo que nos chamava a atenção era o seguinte nós sabemos da força do segmento cristão para a comunicação falava ali agora ali fora numa entrevista o seguinte para a gente nós não temos dúvidas que é diferente de eu estar assistindo num canal aberto popular que eu não preciso dizer o nome da mensagem que ela traz para a sociedade mas basta alguém conhecer um pouquinho da ação maléfica de novelas nas famílias para saber que é diferente eu estar assistindo um programa como esse entretenimento que na hora do intervalo que é onde são feitas as inserções de publicidade a pessoa vai para o banheiro vai tomar água não está nem aí para aquela mensagem que vai estar passando naquele comercial que é diferente por exemplo dos espectadores do público cristão que busca nos seus canais que são de confiança uma mensagem de alento eu falava até no exemplo falei olha se eu vou colocar uma publicidade sobre o auxílio Brasil que vai mostrar todas as potencialidades que a pessoa pode ficar ali mesmo tendo arrumado o emprego ela tem ainda um período que ela pode continuar para que tenha seja mantido a sua o seu vamos dizer o seu amparo para aquele momento de dificuldade se ele assiste essa publicidade num canal cristão a forma como ele associa a credibilidade da mensagem do seu pastor do seu preletor com a mensagem do governo é diferente então vamos falar de negócio em termos de retorno sobre o investimento para nós é muito mais vantajoso porém infelizmente o reino de mídia cristã é dividido a gente não se une vocês não se unem para que possam pleitear como as outras grandes associações a justiça não se quer nada mais do que o cumprimento da lei não se quer nada mais do que justiça naquilo que é investimento do governo porém quando vocês não se organizam fica muito mais difícil lutar contra segmentos que já estão estabelecidos com grande força e não é um secretário de comunicação secretário de publicidade que vai fazer isso porque isso não é terceirizável vamos usar uma palavra bem assim uma comparação muito fácil o meu cpf meu cpf é muito fácil de pegar é muito fácil de ser derrubado por grandes forças agora se existe uma grande força associativa entre vocês para defenderem aquilo que acreditam vocês não estão terceirizando isso para um secretário de comunicação vocês estão lutando por um direito que é de vocês representativo pela força que vocês têm mas é preciso que o reino não seja dividido e só quando nós brasileiros independente de cor raça credo tivermos de fato essa consciência que aliás é trabalhada na nossa publicidade que é o sentimento pátrio de valorização do brasileiro como nação da valorização do brasileiro como um povo com potencial enorme de vitória nosso povo é privilegiado eu trabalhei com 27 nações distintas enquanto estava em missão de paz da ONU o povo brasileiro é um povo diferenciado para o bem e tem condições de realmente fazer uma pátria vencedora se o brasileiro quiser se o brasileiro se empenhar se o brasileiro tomar as decisões corretas e agir de acordo com essas decisões talvez se o nosso pastor não tivesse tido a coragem de desbravar de realmente propagar a boa nova utilizando uma mídia talvez os cristãos não tivessem a força que tem hoje no país e essa força repito não pode ficar oculta e o nosso voo não pode ser voo de galinha todo cristão é águia não é assim que a bíblia diz então voemos para o futuro com olhos de águia louvado seja Deus recebemos a palavra o cajado com força e repartimos o impacto com todos porque aqui como já foi dito estão aqueles que como o secretário acreditou como vocês acreditaram e vieram e como o doutor Paulo Protasio muito bem disse é a vez da BME se posicionar e juntos não é a terceirização também para a BME é juntos fazermos esse trabalho com os empresários que acreditam na mídia e com cada um que está aqui para continuarmos avançando juntos Obrigado Olá o meu nome é Orly Rodrigues tenho a alegria de estar como presidente da BME Associação Brasileira de Mídias Evangelicas que hoje aqui no Hotel Guanabara reunimos empresários da área de comunicação mídia de um modo geral recebemos o ministro secretário especial da SECOM secretário que veio da área de publicidade e patrocínio da SECOM e eles trouxeram uma palestra muito especial o ministro André Souza foi homenageado nós lançamos aqui hoje o prêmio a medalha pastor Davi Gomes de homenagem ao comunicador e nós também reunimos aqui alguns empresários que ajudaram a tornar esse sonho realidade investiram acreditaram e um grande número de líderes de personalidades que durante toda a manhã puderam fazer um forte posso dizer sem dúvida um fortíssimo network então esse é o ambiente propício para integração comunhão network a divulgação de projetos que sejam relevantes se você tem um projeto relevante se você tem uma empresa que atua de forma a agregar venha para o encontro de negócios ABME nossa gratidão também a todos aqueles que investiram acreditaram e compareceram Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal